Foi emocionante gravar a cena que você aparece sem o hábito e bonita? Obrigada. Mas não foi tão emocionante, porque a frente de Carinha de Anjo era muito longa, né? Então a gente alternava, assim, muitas vezes eu gravava o dia algumas cenas de Cecília sem hábito e outras cenas de Cecília com hábito, porque a frente era muito grande. Então, é, quando eu fui gravar a cena da Cecília sem hábito encontrando o Gustavo, porque a Deus Maria tá no hospital, eu acho que a cena que vai hoje, inclusive, não foi tão emocionante, porque eu já tinha gravado um monte de outras cenas de Cecília sem hábito em outras situações e vai na correria, mas foi legal. Você já brigou ou discutiu com alguém do elenco? Gente, eu sou muito pacífica da minha parte, pelo menos, eu nunca briguei com ninguém, sou bem tranquila e, inclusive, tenho carinho por todo mundo que tá lá. É claro que tem pessoas que você faz mais amizade e acaba convivendo mais e tendo mais afinidade, outras nem tanto, mas são pessoas que eu tenho muito carinho, eu nunca briguei com ninguém. Eu acho que... Tá, tem uma vez que eu dei uma discutidinha com Priscila Sol, mas foi muito rápido, antes de uma cena, porque, enfim, divergências, divergências, mas na hora mesmo a gente já parou e hoje em dia a gente ri super disso. Eu acho que tava as duas de TPM, acontecia muito, tá? Mulherada lá, tudo de TPM no mesmo dia, às vezes muito trabalho, mas nada... Não, nunca discuti com ninguém, nunca briguei com ninguém e é isso. Música Música Obrigado.